Chama a atenção pela frieza ali, né, dessas pessoas descartando, a gente pode dizer assim, um corpo no meio da rua, na luz do dia, né? Quem vai dar detalhes dessa investigação pra gente, esse crime que aconteceu na sexta-feira, foi desvendado também ali na própria sexta-feira com a prisão desses dois suspeitos? É aqui a Carolina Paen, que é titular da Delegacia de Homicídios. Bom dia pra senhora. Bom dia, bom dia a todos. O crime foi na sexta-feira mesmo, lá no Jardim América, né, e a polícia rapidamente chegou até dois suspeitos. Conta pra gente como que foi esse trabalho da polícia até chegar a essas duas pessoas. Exatamente. O homicídio ocorreu por volta de sete horas da manhã e por volta de oito e meia, as imagens inclusive mostram um casal descartando o corpo da vítima em plena via pública. A partir de então, várias diligências foram feitas e a polícia militar efetuou a prisão deste casal, apresentando em seguida na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, onde foi ratificada essa voz de prisão e esse casal foi autuado em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. O crime de ocultação de cadáver foi imputado também ao casal e muitos questionamentos em torno dessa tipificação, porque o corpo não foi escondido, estava à luz do dia. Mas essa ocultação nessa situação se dá porque o corpo foi retirado do local do crime, né, com vistas a desviar a atenção ali dos investigadores. E eles confessaram que foram eles próprios que mataram este homem, disseram um motivo, o que eles disseram? No interrogatório, eles alegam que foram os responsáveis apenas por tirar o corpo do lugar onde foi morto, onde a vítima morreu, e deixá-lo em qualquer outro lugar. Eles falam que não foram os próprios executores, mas aí isso ainda está em investigação pela polícia civil. E eles estariam onde? Onde teria sido cometido esse crime? O que a polícia sabe? Então, estava na casa da mãe do homem, né, da mãe deste homem que foi preso, havia algumas pessoas lá desde a madrugada, faziam uso de substância entorpecente, de bebida alcoólica, e daí houve um desentendimento, né, todos estavam muito transtornados em virtude da droga, e aí então houve o homicídio. Algum deles, tanto autor quanto vítima, já tinham passagem? Sim. A mulher presa tinha passagens por roubo, e o homem preso tinha passagem por lesão corporal. Agora, como que a polícia vai continuar essa investigação? Outras pessoas devem ser ouvidas? Tem muita coisa ainda para ser esclarecida? Exatamente. Pouca coisa a ser esclarecida, mas a polícia civil continua trabalhando incansavelmente nesse caso, até a sua completa elucidação, conclusão do procedimento e encaminhamento para o Poder Judiciário. Tá certo, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, um trabalho rápido aí da polícia para chegar até estes dois suspeitos que dizem não ter atirado aí neste homem, né, mas agora a polícia vai investigar a fundo para saber se realmente tem a participação de outras pessoas, viu? Eu volto com você, Juliana.